Olá pessoal, vamos que vamos aí para mais uma aula de história, história do nano-ano. Hoje nós iremos falar sobre o Brasil do pós-segunda guerra mundial. Semana passada falamos aí, nas aulas passadas falamos sobre a segunda guerra mundial, falamos também sobre a formação do Estado de Israel e a questão palestina. E hoje nós falaremos, iniciaremos aí um período falando sobre a história do Brasil, principalmente nesse período pós-segunda guerra mundial, iniciando com o governo de Eurico Gaspar Dutra, o presidente que vai suceder, que vai vir logo após Getúlio Dornelis Vargas, que irá governar o Brasil de 1930 até 1945. 15 anos aí de governo do presidente Getúlio Vargas. Ele vai entrar com a Revolução de 1930, o golpe de 1930, depois ele vem com o governo, entra no governo provisório, depois ele vem no governo constitucional, onde o Congresso vai dar ele como primeiro presidente, presidente ali daquele período, e depois dá um golpe de Estado em 1937 até 1945, aí no governo chamado Estado Novo. Beleza? Então, o que vai acontecer? Getúlio Vargas, ele queria continuar no poder, então teve, ele abre espaço para novas eleições, ele permite novas eleições, ele cria um ato adicional à Constituição da época criada por ele, a Constituição Polar, então ele abre espaço para novas eleições, porém ele tinha a intenção de permanecer no poder, tanto é que tem um movimento popular, apoiado pelo Getúlio Vargas, chamado de queremismo, que a população desejava que ele continuasse no poder, embora ele fosse ditador, nos últimos anos do seu governo fosse ditador, que tinha semelhanças com a ditadura fascista lá da Itália e tudo mais, mas ele era querido pelo povo, ele deu benefícios trabalhistas, ele deu benefícios para a população, ele conseguiu abafar a atuação dos sindicatos, ele deu direito ao voto para as mulheres, então ele deu direito ao voto para a maioria da população, voto secreto, mas então tinha uma série de benefícios que a população queria com que ele permanecesse no poder, mas as elites, parte dos setores militares não desejavam que ele continuasse no poder, desejavam que ele continuasse no poder, e aí dão um golpe nele, o próprio general, Eurípio Gaspar Dutra, vai dar um golpe nele, que era ministro da defesa, que era um dos ministros aí de Getúlio Vargas, mas aí ele vai dar um golpe, vai retirar ele do poder, da presidência da república, deixar aí nas mãos do congresso, o que vai acontecer? Do congresso, do supremo tribunal, vai deixar aí a presidência da república na mão do supremo tribunal, porque o congresso já era, já estava fechado, Vargas fechou o congresso também, fechou o senado, fechou a câmara e tudo mais, e a partir de então ocorrem as eleições, beleza? Vamos entender esse processo um pouquinho mais. Prosseguindo, olha só, pessoal, uma coisa que a gente tem que entender também, é isso aqui, essa divisão que tinha logo após a Segunda Guerra Mundial, uma bi, a chamada bipolarização. Esses dois países aqui eram aliados, e o Brasil era aliado desses dois países, certo? Aqui nós temos aqui os Estados Unidos da América, e aqui hoje já não existe mais, mas era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ela vai durar um certo tempo, de 1947 até 1991, a Guerra Fria, mas a União Soviética vai durar de 1922 até 1991 também, a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o mundo vai ficar dividido entre essas duas potências, uma de caráter capitalista, que é justamente dos Estados Unidos, e outra de caráter socialista. Então existia essa briga, essa divisão, era aquele negócio, quem não está comigo está contra mim, se você não é capitalista, se você não está do lado dos Estados Unidos, você é comunista, você é socialista, você está do lado da União Soviética, e da mesma forma pensar a União Soviética em relação a quem não estava com ela. E o Brasil, ele tinha que se optar, não só o Brasil, como vários países do mundo tinham que optar para que lado ele ia ficar, tinha que dizer a qual lado pertencia, foi o caso do Brasil. O Brasil vai pentecer justamente ao lado capitalista, ao lado dos Estados Unidos, por uma questão geográfica, uma questão de simpatia, uma questão de tudo mais, ele vai se tender para o lado dos Estados Unidos, nesse período, um período chamado como Guerra Fria. Beleza? Olha só, isso vai acontecer logo após a Segunda Guerra Mundial. Tudo por conta da sua política administrativa e política econômica, quem não era capitalista era socialista. Olha só, No pós-Guerra, 1945, o quadro geopolítico se transformou de maneira radical. Era radical o negócio, não eram meias palavras não, ou sim, sim, ou não, não. Baseado principalmente na divisão bipolar, representando, representado pela superpotência da ETA, Estados Unidos e União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse período ficou conhecido como Guerra Fria, que dura de 1947 até 1991. Saiu uma data logo depois da Segunda Guerra Mundial e começa esse processo de Guerra Fria. Beleza, pessoal? A gente vai entender um pouquinho sobre as consequências da Guerra Fria. Eu já comentei várias coisas com vocês, tanto na aula de História quanto na aula de Geografia, mas a gente vai entender melhor nas próximas aulas, porque ela é muito comentada e ela vai influenciar muito o mundo depois da Segunda Guerra Mundial até a data de 1991. Prosseguindo, olha só. Qual era a posição do Brasil antes da Segunda Guerra Mundial? Ele ficou ali. Getúlio Vargas era o presidente da época. Então, Getúlio Vargas, ele ficou ali na balança, né? Ficou ali se mantendo em equilíbrio. Ele era, não só ele, mas eu li com o Gaspar Dutra, também tinha simpatia com os países do eixo. Quem eram os países do eixo? Vamos relembrar aí. Roma, Berlim, top, né? Era Alemanha, Itália e Japão. Então, ele tinha um interesse, tinha uma simpatia por esse país. Ele era, vamos dizer aí uma linguagem, ele era flertado, ele era namorado. O Brasil era flertado, era namorado, né? Era tanto pela Alemanha nazista de Hitler quanto pelos Estados Unidos. Então, tanto os Estados Unidos quanto a Alemanha, eles tinham interesse de chamar o Brasil para junto de si, de tornar o Brasil um novo aliado. Todos eles tinham interesse de montar aqui indústrias siderúrgicas que fossem fornecer o quê? Material, aço, munição, equipamentos de guerra. Então, tinha interesse nas indústrias siderúrgicas que fornecessem esse tipo de produto para eles, tanto um quanto o outro. Porém, porém, o Brasil vai optar por quem? Olha só, o presidente dos Estados Unidos, Frank Delano Roosevelt, o presidente do Brasil e outros membros do governo, todo mundo alegre, sorridente, aquela coisa toda. Foi o momento, isso aqui foi em Rio Grande do Norte, isso aqui foi em Natal e Rio Grande do Norte, essa foto aí. Foi o momento onde eles firmaram uma aliança, eles se juntaram e resolveram. O Brasil agora toma partido, tem um lado na Segunda Guerra Mundial, a gente está falando de Segunda Guerra Mundial, do lado dos Estados Unidos, do lado dos aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França, certo? Então, eles tomam partido para esse lado e a União Soviética, que era um parceiro também. Então, eles tomam aí, isso aí vai proporcionar financiamento à Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, ali, em Volta Redonda, né? Vai proporcionar essa companhia, aliás, essa Companhia Siderúrgica ali, à Vale, lá em Volta Redonda. Beleza, pessoal? Então, essa era a ideia. Então, inicialmente, ele, o Brasil, não toma partido na Segunda Guerra Mundial, mas, por propostas, ele acolhe, aceita a melhor proposta, né? No momento, que é justamente se tornar aliado, os países aliados, que está presente nos Estados Unidos. Beleza? Então, olha só, inicialmente, o Vale se mantém neutro durante o período da Segunda Guerra Mundial, não apoia nenhum lado, nenhum outro, mas flerta, né? Ele vai namorar, enamorar as duas propostas, tanto a proposta dos alemães, quanto a proposta dos aliados. Getúlio Vargas enviou tropas, então, ele vai optar, Getúlio Vargas envia tropas para Monte Castelo, para guerrear contra os soldados alemães e os fascistas italianos. Quando ele toma partido, ele manda suas tropas, aqueles soldados, que a gente viu, que foi ali para Monte Castelo, e tudo mais. Roosevelt financia a construção da Companhia Siderúrgica Nacional na cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, uma das maiores companhias siderúrgicas do mundo. Carvão, né? Carvão não, é aço, cimento, e uma série de outros produtos é produzido ali na Vale, em Volta Redonda. Beleza, pessoal? Então, o financiamento da Vale vai ser de um capital norte-americano, vai ser de um capital dos Estados Unidos, durante o período da Guerra Mundial, onde Vargas vai optar tomar partido, entrar na guerra a favor dos Estados Unidos e seus aliados. Prosseguindo, mas aí vem aquela questão todinha, né? A guerra termina, e aí tem aquela ideia que a gente já comentou, existe aquela tendência de Vargas querer ficar no poder, aquela coisa toda, que não era visto com bons olhos e tudo mais. E o que vai acontecer? Vai acontecer novas eleições. Quem vai vencer as novas eleições vai ser justamente Eurico Gaspar Dutra. Consegue vencer essas novas eleições e vai adiante com o seu projeto, né? A partir do governo dele, tem uma série de avanços e uma série de retrocessos também. E a gente traz aqui quatro pontos aí do governo de Eurico Gaspar Dutra, que vai governar de 1946 até 1941, 1951, perdão. Justamente é um período de redemocratização. Até então, de 1930 até 1945, não houve, não ocorreram eleições. A partir de Dutra, começam a ocorrer as eleições. Ele vai ser o primeiro presidente eleito depois dos 15 anos de período Vargas. Então, volta assim o novo processo de reeleição, agora com aquelas características todas, voto secreto, voto universal, tanto homens e mulheres maiores de 18 anos votavam, os analfabetos ainda continuam sem o voto, militares de baixa patente não continuam votando e tudo mais. Mas será um avanço aí. O Congresso Nacional vai reabrir, ou seja, quando Vargas fecha o Congresso Nacional, ou seja, a Câmara de Deputados e o Senado Federal, então ele acaba com o sistema de eleições, de votos, de Constituição, tudo mais. Então, o Congresso Nacional volta, agora volta a deputados e senadores para votarem uma nova Carta Constituinte que vai substituir a Constituição de Vargas, chamada Constituição Polaca da época do Estado Novo, que foi colocada lá em 1937, que foi instituída em 1937. Beleza? Então, olha só, juntamente com a eleição de Eurídio Caspar Dutra, nós tivemos aí a formação da Constituição, Constituição de 1946, promulgada, promulgada quer dizer o seguinte, ela é votada e proposta, proposta votada e oferecida para a população, diferentemente da primeira Constituição e da Constituição de Vargas, a polaca, quando é outorgada, que ela é imposta. Uma Constituição, grava essa palavrinha, outorgada, quando ela é imposta, e promulgada, quando ela é votada e apresentada para a população, de uma forma mais democrática. Então, ela é promulgada pelo Congresso Nacional, que se reúne novamente, restabelecimento das eleições diretas, o que ela vai dizer, quais os pontos dela, restabelecimento das eleições diretas para presidente, ou seja, o povo volta agora a votar, volta a votar no presidente, a partir dessa Constituição de 1946. Então, o povo começa a votar de uma forma direta, o voto é universal, para os maiores de 18 anos, universal quer dizer, tanto para homens, quanto para mulheres, ficam fora os analfabetos, ficam fora os militares de baixa patente, certo? Outra coisa também, o mandato presidencial de cinco anos, período de vagas era quatro, períodos anteriores era quatro, mas a partir daí é cinco anos de mandato presidencial. Governadores e prefeitos, então vai ser presidente, governadores e prefeitos, mas, mas olha só, senadores, deputados e vereadores ainda eram eleitos indiretamente, ou seja, os próprios, representantes ali, iriam votar em quem escolher, quem ia ser deputado, a princípio, garantia de ampla defesa da pessoa acusada, agora quem é acusado tem o direito de se defender, não é só acusado não, não tem o direito de se defender, extinção da pena de morte, a pena de morte existia no período de Vargas também, existia nesse período, então, a extinção da pena de morte, garantia de liberdades individuais, aquela liberdade que você tem de ir e vir e tal e tudo mais, de poder se expressar e tudo mais, restrição à censura, a censura que era do tempo de Arthur Vargas passa a deixar de existir, beleza? Liberdade religiosa e de cultos, ok, pessoal? Então, vamos lá, porém, pelo alinhamento do general, que era um general, na realidade, eu gosto de dizer que ele não era nem um general, ele era um marechal, que é a mais alta patente do exército brasileiro, que é aquele general de cinco estrelas, que é o marechal que é dado só em período de guerras, e justamente no período da Segunda Guerra Mundial, ele foi importante, foi um militar, que ele foi crescendo, ele é um cuiabano, é do Mato Grosso, o estado do Mato Grosso é um cuiabano, da cidade de União Nassim também, então ele vem crescendo ali, vem se formando, aquela coisa toda, então era um militar que tinha certo prestígio, tanto no exército, quanto no governo, tanto é que ele era ministro de Getúlio Vargas, ele vai combater a Revolta Tendentista, a Revolução Constitucionalista de 1932, liderada pelo estado de São Paulo, a Intentona Comunista, e vários outros movimentos, ele vai começar a combater e começar a ganhar e pegar prestígio no governo, e se torna o presidente da República. Ele era também, na época da Segunda Guerra Mundial, mais interessado para a adesão, para a entrada do Brasil na guerra, mais do lado do eixo de Alemanha, Itália e Japão, mas a tendência mudou também com a ideia de Getúlio Vargas. Então, olha só, pelo alinhamento ideológico com os Estados Unidos, ele proíbe, mesmo tendo uma liberdade em ampliação dos direitos políticos, que a gente viu aqui, ele também faz uma perseguição aos partidos de oposição, como o Partido Comunista Brasileiro. Então, em 1947, ele coloca o Partido Comunista Brasileiro na inegalidade, caça o mandato dos deputados da época, coloca ele na ilegalidade. Por quê? Por conta do alinhamento com os Estados Unidos, que era capitalista contra os comunistas, contra os socialistas. E o Partido Comunista do Brasil não era visto com bons olhos, então ele vai caçar esse pessoal. No plano externo, o Muita se aproxima dos interesses norte-americanos, justamente dos Estados Unidos, rompendo relações diplomáticas com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com a União Soviética. Segundo os gitânios da Guerra Fria, é aquela ideia, os ditos, os gitânios, ou seja, se você está do lado dos Estados Unidos, você está contra a União Soviética, se você está contra a União Soviética, você está contra os Estados Unidos. Ok? Tem no plano de governo dele aqui, esse plano SALT, né? Que era um projeto, que era uma parceria público-privada, tanto do governo, quanto de empresas privadas, que não vai dar muito certo, que era um plano SALT, né? Que era relacionado à saúde, alimentação, transporte e energia. O desenvolvimento nessas áreas, na área da saúde, da alimentação, transporte e energia, era o principal foco desse plano econômico dele, a nível nacional, que era uma parceria público-privada. Tinha tanto a parceria do Estado, permitindo, entrando com uma certa quantidade de dinheiro, mas também de setores privados, aí, na transporte, na formação de tudo isso aí. Porém, não vai dar certo esse programa, né? Esse programa de governo dele. Nas questões sociais e econômicas, o presidente Lutra lançou o pacote SALT, saúde, alimentação, transporte e energia. Pouca coisa saiu do papel, fazendo com que o Brasil não conseguisse grandes avanços. Olha só, pessoal, outra situação aqui também, que as nossas reservas cambiais, o dinheiro que nós tínhamos aqui no Brasil, nós tínhamos esse valor aqui, 700 milhões de dólares. Isso foi adquirido como? Durante a Segunda Guerra Mundial. Os países envolvidos na Segunda Guerra Mundial não poderiam produzir. Então, o Brasil produzia, vendia, negociava, exportava mais, e com isso ele conseguia uma reserva de 700 milhões de dólares, ou seja, dinheiro guardado no caixa, no cofre. Porém, a política dele, liberal, ele tinha uma política liberal, então ele vai abrir para a entrada de produtos de fora, de produtos estrangeiros, principalmente produtos dos Estados Unidos, produtos norte-americanos, produtos de consumo básico, por exemplo, bebida, roupas e tudo mais. E o que vai acontecer? Produtos supérfluos, vamos dizer assim, produtos que irão entrar. Isso aí vai acabar com as nossas reservas cambiais. Nosso dinheiro vai se esvaporar, vai se acabar com esse processo. E aí o Brasil começa a ter uma dívida, aumentar a sua dívida externa. Aumenta a sua dívida, começa a desenvolver uma dívida externa, que ela vai ser aumentada tempos depois e a gente vai ver quando e com quem vai ser aumentada essa dívida externa. Então as reservas, o Brasil tinha uma reserva de dinheiro, perde essa reserva de dinheiro e adquire o quê? Adquire uma dívida externa. A partir daí, ele fecha mais, ele era um governo liberal, liberal o quê? Deixando que produtos estrangeiros, principalmente os Estados Unidos, entrassem no país, competissem com os produtos nacionais, tirassem até emprego dos produtos nacionais. A ideia dele era fazer com que os produtos ficassem baratos isso aqui e evitar o quê? Uma inflação. Mas aí, pelo contrário, acaba causando uma queda na nossa produção e tudo mais. Então o que vai acontecer? A partir daí, ele vai começar a fechar o mercado, a criar novas barreiras alfandegárias, a evitar a entrada de produtos estrangeiros aqui, a não ser produtos da indústria de base, que eram produtos aí que é feito para o desenvolvimento, construção de máquinas pesadas, da produção industrial de uma forma geral. Entendeu? Então, a partir de entrar ele começa a fechar as portas do mercado nacional para produtos estrangeiros. Ok, pessoal? Só permitindo esses produtos de base, os produtos aí das indústrias de base. Ok, pessoal? Deu para a gente pegar a ideia, principalmente aqui, prosseguindo, deixa eu ver o que tem mais aqui. O que vai acontecer? Algumas curiosidades antes da gente chegar aqui do governo de Eurico Gaspar Dutra. Ele vai criar, muita gente vai ver, Via Dutra, Via Dutra, que é uma estrada que vai ligar Rio de Janeiro a São Paulo. Uma via, uma avenida, melhor dizendo, não é estrada, uma avenida que ela vai ligar Rio de Janeiro a São Paulo. Chamado muito, vocês vão ver no jornal, a Via Dutra, a Via Dutra. Fala das principais obras que teve aí no governo de Eurico Gaspar Dutra. Também ele vai ligar uma avenida, Rio Bahia, Rio de Janeiro Bahia também é outra obra aí do governo de Eurico Gaspar Dutra. Perdão. Outra coisa também, ele vai inaugurar a usina hidrelétrica de São Francisco, que ela vai ser iniciada no governo de Eurico Gaspar Dutra, mas será inaugurada por ele. Ou seja, ela vai começar a se movimentar, a geração de energia, né, a usina hidrelétrica de São Francisco, aqui na região Nordeste, ela vai começar a se movimentar, justamente no período de Eurico Gaspar Dutra. Outra coisa também, o estádio do Maracanã, ele vai ser construído, inaugurado, e seriado a Copa do Mundo de 1950 aqui, justamente aquela Copa do Mundo onde o Brasil vai perder para Uruguai por 2x1 de virada, beleza, pessoal? Deixando escapar das mãos, aí o Brasil vai deixar de escapar das mãos, aí o seu primeiro título mundial em 1950. Inclusive, o Brasil poderia até empatar naquele período pelo termo da melhor campanha, por ter somado mais pontos, inclusive a forma de como era pontuado naquele período ali era diferente de como é hoje as Copas do Mundo, então o Brasil tinha tido uma melhor campanha, tinha tido um saldo melhor de gols, e o que acontece? Até o empate daria a vitória ainda a primeiro título do mundo para o Brasil, nem que só troca a casa, mas ele vai perder dois alunos de virada e aí perde o seu título, vai ser justamente o governo de Eurico Gaspar Dutra, certo? E outros acontecimentos que nós temos aí. Eurico Gaspar Dutra também vai perseguir, cassinos, jogos de azar, por conta de pregando, os bons costumes e tudo mais, ele vai proibir aí vários cassinos que tinham aí no Brasil, então ele vai proibir e fechar vários cassinos aí também. Beleza, pessoal? Então essa é alguma das coisas aí que nós temos aí no governo de Gaspar Dutra. E o que vai acontecer? Cristiano Machado foi um dos, justamente, um dos candidatos apoiados por Dutra e vai perder as eleições justamente para quem? Para Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, justamente Getúlio Vargas, aquele mesmo que passou de 1930 até 1945, que teve um governo provisório de 30 a 34, um governo constitucional de 34 a 38, mas que dá um golpe de Estado em 37, vai permanecer até 45, e tinha o desejo de continuar governando por mais tempo, volta novamente ao cenário político. político, né? Só lembrando, ele era senador, que nas épocas das eleições ele vai ganhar também como senador aí e se torna senador. Só que não foi um senador muito atuante, o interesse dele não era atuar no Senado. O interesse dele era um cenário maior, era na política nacional, era na presidência da República. Então ele vai ser um senador, mas um senador que poucas vezes vai para o Senado, que pouco vai se interessar pelas coisas do Senado, vai ficar aí no seu reduto político, fazendo as articulações políticas e consegue chegar à presidência da República agora de forma democrática, eleito, eleito de forma pelo povo, vai ser eleito aí nas próximas eleições que tem. Então, em 1951, Cristiano Machado era o candidato apoiado por Eurico Gaspar Dutra, perdeu as eleições para Getúlio Vargas, que tornou ao poder para exercer um novo mandato, desta vez eleito pelo voto popular. Vargas nunca tinha sido eleito pelo voto popular, tinha ganhado as eleições pelo voto popular, desta vez ele vai, ele é eleito pelo voto popular. Só um detalhe, essa eleição de Vargas é muito contestada, porque ele tem 48% dos votos. Eduardo Gomes, que era outro candidato, também teve 28%, foi 29% dos votos, Cristiano Machado vai ter 22% dos votos. Porém, eles contestavam, muitos políticos, muitas pessoas da época contestavam a eleição de Vargas, porque ele não teve 50%, mais de 50% do voto. Mas a Constituição da época dizia que ele precisava apenas de uma maioria simples, ou seja, não de uma maioria total, uma maioria acima de 50% dos votos da época, mas sim uma maioria simples que estava direita aí do voto. Beleza, pessoal? Então, volta, e aí na nossa próxima aula, a gente vai entender agora, analisar agora, o governo de Getúlio Vargas, agora de forma democrática, eleita pelo povo para o mandato de 5 anos. Beleza? Pessoal, correção de exercícios aí da semana passada sobre o Estado de Israel, né? Quais as consequências da criação do Estado de Israel? Se encadeou uma série de conflitos como a Primeira Guerra da Independência de Israel, em 1948, horas depois da independência teve essa guerra, e durou praticamente um ano, em 1949, a Guerra dos Seis Dias, de 1967, a Guerra do Yom Kippur, 1973, que levou a crise do petróleo proporcionada pela OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, além de várias intifadas, né? Que são o quê? Reveriões Populares. Segundo, qual foi a reação dos países árabes com a criação do Estado de Israel e como estava dividida a população na Palestina nessa época? Os países árabes vizinhos não reconheceram a criação do novo país, Israel, iniciaram uma série de conflitos nessa época. Viviam na região, viviam nessa época, viviam na região, 1,3 milhões de árabes ali na Palestina e 600 mil judeus, ou seja, mais que o dobro da população de árabes existia ali na região da Palestina. Terceiro, o que foi a entifada e em que décadas ocorreram? Em que décadas foram rebeliões populares que ocorreram a partir das décadas de 80 e 90, que era aquela revolta popular das pessoas jogando pedra, crianças, jovens, mulheres, todos não tinham armas, jogavam pedras. Beleza? Quarta questão, quais foram os principais conflitos que ocorreram entre árabes e judeus? A primeira guerra na independência de Israel, em 1948, a guerra dos seis dias, em 1967, a guerra do Yoko por 1973. São as principais, mas sempre tem conflitos, sempre tiveram conflitos ali na região. Vida de Estão, na sua opinião, a criação do Estado de Israel foi justa? Justifique a sua resposta. Pessoal, cada um tem a sua resposta. Que ninguém se influencie pela minha, cada um crie a sua resposta. Ah, foi, foi, por isso, aquela coisa. Eu penso assim. Não, porque não houve uma consulta de ambas as partes envolvidas, ou seja, árabes e judeus. Beleza? Próxima, exercício dessa aula para a próxima semana. Qual foi a posição de vagas na Segunda Guerra Mundial? Segunda questão, quais os principais pontos da Constituição promulgada em 1946? Terceira questão, como ficou o quadro geopolítico pós-Segunda Guerra Mundial? Tivem três ações do governo Dutra. Ao final do governo Dutra, quem ganhou o pleito para o novo mandato presidencial? E aí? Prosseguindo, fica essa mensagenzinha aqui para a gente. Volta seu rosto, teu rosto sempre na direção do sol e então as sombras ficarão para trás. Página 218 a 222, nós temos aí assuntos sobre o governo Dutra. Pessoal, um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e fé, força e foco nos escuros. Até a próxima. Tchau.